Olá, pessoal do Segundo Eja, tudo bem? Aqui é o professor Paulo. Estou explicando para vocês um pouquinho o roteiro de filosofia, roteiro 1, primeiro bimestre, e o segundo semestre, ok? Então, o tema é ser humano, ser ético, a habilidade de relacionar a virtude para que o indivíduo seja autônomo e livre, ok? Então, essa é uma das características. Então, primeira coisa, o objetivo deste tema será entender os conceitos de vício e virtude. Então, esses são os dois pontos importantes aqui, entender vício e virtude, ok? Se vocês observarem aqui, pessoal, em amarelinho, esse é o link para encaminhar as atividades. Está escrito aqui, bem bonito aqui, link para postar as atividades. Você vai clicar aqui, ele vai gerar, ele vai abrir um Google Formulário, um formulário do Google, lá você vai pôr seu nome, se não sabe o número, pode deixar em branco, vai pôr qual é a semana, no caso, olhem sempre aqui, vai estar escrito assim, roteiro 01, lá vai ter lá, se é o roteiro 01, 02, 03, daqui para frente, ok? E aí você vai postar a atividade, beleza? Posteriormente, nós temos aqui, se tiver alguma dúvida, horário de atendimento do professor das 18h às 22h, mas sempre acabo respondendo também antes desse horário, não tem problema. aqui, vocês têm o link onde estão os cadernos, os cadernos do aluno, onde vocês vão ler os textos, onde tem os textos para as aulas de filosofia, ok? Nesta página também tem o link para postar as atividades, esse link também está lá, tem lá o formuláriozinho nessa página também, ok? Então, o primeiro passo, leitura do texto, a ética, a virtude e os homens virtuosos, página 11, 12, 13, 14. O texto não é difícil, o texto não é, são várias páginas, mas tem algumas imagens no meio, então o texto se torna um pouco mais curto, ok? Então, após a leitura das páginas do caderno do aluno, citadas acima, 11, 12, 13, com o título indicado, tá? Então, sempre é importante ressaltar aqui, ó, o que está entre aspas aqui, é o título, e essas são as páginas que você vai procurar no link, tá? Que se encontra aqui no caderno do aluno. Clicou aqui, né, ele já vai direcionar, você vai procurar onde está lá o caderno do segundo EJA, e aí tem a atividade, a ética no cotidiano, a virtude de hoje. E aí tem a atividade. Qual é a atividade? É uma única pergunta. O que seria uma ação corajosa? Entenda como a justa medida entre a covardia e a temeridade. Nos textos estão explicando o que é covardia e o que é temeridade. No caso de algum, alguém que deparasse com uma mulher sendo agredida por um homem, justifique sua resposta com base no que estudou nesse tema. Então, após a leitura da ideia de ética, se você se deparasse com uma mulher sendo agredida, o que você faria, né? Mais ou menos é essa a pergunta. Então, lembre, entre a covardia, deixar que aconteça, fugir, ou a temeridade, né? Que é ir lá e tentar lutar com o agressor ou alguma coisa do gênero. Então, são os extremos, não fazer nada ou arriscar a própria vida. Então, é essa a reflexão, a análise dessa questão, ok? Então, só lembrando, clicou aqui no link, ele já vai abrir a página da internet. Na hora que ele abrir a página da internet, você vai perceber aqui do lado, você vai perceber aqui do lado que tem os cadernos dos alunos. Olha lá, tem até um link aqui, entrega das atividades, se você clicar, ele vai te direcionar. Olha lá, entrega das atividades do segundo eixo, entrega de atividade do terceiro eixo, é só clicar aqui, ele vai abrir a página. Então, o caderno do segundo eixo, a filosofia, clicou na setinha, ele já vai abrir o caderno onde você vai fazer a leitura. se você for aqui embaixo e clicar na página 11 aqui, ele já vai te direcionar para a devida página. No caso aqui, então tem aqui as páginas, vice-virtude e justa medida. Na página 10, o texto, então nós temos aqui, ser humano, então esse é o texto, onde começa a leitura. Começamos aqui a leitura, nos dirigimos, temos algumas imagens, que cortam, então o texto não é tão longo, e logo na sequência, por último, nós temos a pergunta que está lá no caderno também. Ok, pessoal? Se precisar de alguma ajuda, o professor está aí para colaborar com vocês. e aí Obrigado.